Como é que é malta do aço? Tudo a andar o quê? Passei aqui na HR Garage, estou ali os homens a trabalhar... Estás a trabalhar no GT? Confere! E temos aqui este homem a trabalhar no campo, isso é que tu gostas, hã? Qualidade! Qualidade! Pois é pessoal, vocês comentam bastante para eu vos dar updates do Punto GT, como é que ele está, como é que não está, mas eu não consigo andar sempre aqui, este aqui é os homens, e os homens depois já nem podem ver. Mas, coincidentemente, passei aqui e os homens estão com a mão na massa no GT, olha para a cara dele de contente! Hoje calhou! Hoje calhou! Então pronto, vou vos dar aqui o update do GT, como é que está o Punto GT? Por agora está assim, sem motor, sem nada, estamos aqui a desmontar o quê Rosa? E a barra axial. Aproveitar que... Está fora, pá, vamos já mudar estas peças... Que sem motor é mais fácil, não é? Pronto, estamos aqui a mudar uns folzitos... É aqui isto, como é que se chama? Barra axial! Barra axial! Isto, os nomes técnicos aqui com os mecânicos. Estes folzes, pronto, já deram aqui os anos para a cova, não é? Temos aqui material... Ele tinha trazido já material novo, não é? Já! Olha para isto, está material aqui novo! O material está tudo aqui! Indo aqui para trás, o que é que eu vos posso mostrar mais? Temos aqui o material todo, que vai ser tudo praticamente motulo, 300V e tal... Tudo aqui como manda a lei! E aqui atrás, na parte dos motores, não é? Temos aqui a peça principal, que é o motor zorro feito na VECOMER, como vocês acompanharam. Aqui o turbozinho feito na DFC, também já está aqui tudo montado. Tubagens todas flexel, estão aqui já grande parte delas montadas. Aliás, oh Rosa! O motorzinho estava tão giro, já tapaste isto tudo com tubos! Isto é só tubos! Ou seja, toda a beleza da pintura e tudo, já não se vê nada! Está tudo camuflado agora! Está tudo camuflado! Pronto! É assim, .gt a ser .gt! Temos aqui o radiador de água também da Flexel, vai lá para o sítio. As tubagens de intercooler admissão, as braçadeiras pretas. Este material eu já vos tinha mostrado todo em unboxing, mas está aqui. Agora a ser montado. Lembrando ainda que dentro deste motor, temos aqui a camisinha que veio do arrepiado, as molas, as válvulas da Supertec. Para vocês acompanharam o conteúdo da preparação deste motor, a gente fez episódio a episódio, mostramos tudo. Portanto, deste carro vocês não se podem queixar de falta de conteúdo. Podem-se queixar da falta de tempo, porque demora muito tempo para lançar o conteúdo. Mas o conteúdo temos, foi tudo mostrado de pecinha a pecinha, tudo o que está lá dentro, a trabalhar a cabeça, o bloco a ser montado. Tudo à patrão, tudo à maneira. Passando aqui para este lado novamente. Prontos, aqui é onde toda a ação está a acontecer, não é? Os homens aqui motivados a fazer um .gt fiável. Fiável, com material de qualidade. Nunca tinhas feito um .gt assim com material de qualidade. Não. Normalmente a malta é o quê? É o toquezinho da porção do turbo e já choras. Pouco mais. E pouco mais. Agora temos aqui um .gt para já. Um .gt azul. São poucos os azuis. Aliás, tanto tens aqui o teu. Este homem fala, mas ele tem um .gt. Posso misturar? Ele tem aqui. Nesta oficina temos dois .gt's. Temos aqui o azul. E temos aqui um do amigo rosa. O amigo rosa também tem um .gt. Mas este, pronto. Este tem aqui uns tofos em pele à maneira. E temos aqui mais um .gupzinho. Para levar barrote. Mas este .gt tem melhor aspecto. Tem uns .gupzinhos ali em pele. O meu está agora um bocadinho. Está a ficar um bocadinho aqui com falta de tinta. Vai precisar depois de um tratamento de beleza. Mas isto. Azulinho rosa. Leva aqui um polimento. Até ficas pardo. Até ficas maluco. Até ficas maluco. Quando isto for aqui com um polimento. Com um motorzinho a patrão. Passo por ti. Até te alejo. Ai ai ai. Graças a Deus. Ai caraças. Ai caraças. Ai caraças. Esta é a lua. Esta é a lua. Esta é a lua. Esta é a lua. Original. Original. Original não é de piada. Nem uma pauzita para ver a inspecção B. Nem nada. Ah pá. Isto diz-te nem uma pauzita para ver a inspecção B. Já não é de piada. Mas bem. Quis-vos só dar aqui um updatezinho aqui do GT. Vamos deixar os homens trabalhar. Eu conforme for podendo vou passar aqui. Para ver como é que estão os upgrades. Os updates. As atualizações. E... Mais uns... Está quase. Está quase. Mais três mozinhos a gente consegue ver se trabalhar. Vai. Fica em meio. Vou deixar na descrição. Todas as empresas têm apoiado aqui o Ponto GT. E têm sido. Muitas. E cada vez mais. Portanto. Este projeto tem tudo para correr bem. Vamos fazer um Ponto GT com potência e fiável. Esperamos. A malta não confia nos Ponto GTs. A malta não confia nos Ponto GTs. Mas eu confio. Tu confias? Tu gostas de Fiat? Eu confia. Eu confia. Eu confia. Vamos ter fé que o GT vai ser do bote. Vai ou não vai vai. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande gato. Show-te a 10. A rubber band. Come on for the honey pop. Holla to talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know. When we leaving. All I really need to know. Is when we leaving. All I really wanna know. When we leaving. All I really need to know. Is when we leaving. All I really wanna know. When we leaving. I take you and you. And you and you. And you.